As pessoas acreditam às vezes que o uso do véu Ele vem para reprimir, sabe? E o véu, ele vem mais como a proteção da mulher A própria palavra em árabe que designou o véu, que é hijab, significa proteção Eu confesso para você que eu me sinto meio pelada, assim, hijab Respeita a mulher nu, eu quero que a mulher nu me respeite E a gente andando assim, a gente está se preservando Preservando os homens também de cometerem pecado Mesmo coberto da cabeça até os pés Ainda tem um que fala uma gracinha no ouvido, sabe? Aquelas gracinhas sem graça Eu estou gostosa Eu acho o seguinte Se você não estiver muito bem suportada na sua criança Você não aguenta, você não segura a onda de sair dele já Você põe e vai tirar E eu acabei desistindo depois de duas semanas Também foi a semana mais quente do ano Quando você coloca o véu, você se torna ao mesmo tempo Alvo e estandarte, né? Al-Fatihah 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 Al-Fatihah